Confira agora os destaques da Prefeitura de Itaboraí. O Programa de Apoio às Escolinhas Comunitárias de Itaboraí, o PAEC, mantém mais de 30 escolinhas de futebol no município. Em Grandes Cabo Sul, o projeto funciona no campo do Uberlândia e tem o intuito de levar melhor qualidade de vida para as crianças. A Escolinha recebe crianças de 5 a 17 anos e alguns alunos já conseguiram passar por avaliações em Grandes Timos do Rio de Janeiro. A procura de meninas pelo futebol vem crescendo no município e elas são maioria no campo do Uberlândia. Os treinos acontecem às terças e quintas-feiras em dois turnos. Na parte da manhã, as crianças treinam de 8 e meia às 9 e meia e de 9 e meia às 11 horas. E à tarde, de 2 e meia às 3 e meia e de 3 e meia às 5 horas da tarde. Em média, 90 crianças fazem parte do projeto no campo Uberlândia e são divididos por idade. Os treinos ficam por conta de professores voluntários que se empenham para tornar melhor a infância das crianças de Grandes Cabo Sul. Esse foi o Prefeitura em um minuto de hoje. Para ver essa e outras matérias completas, acesse o nosso site e siga as nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto